A CIDADE NO BRASIL 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 O ORDEN A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O acontecimento tem um que ciclou na minha memória, foi a inauguração do Hospital do Centenário. Essas coisas, eu me lembro da festa, me lembro que meu pai levou o piano dele para tocar durante a festa. Me lembro de uma tempestade que caiu e ele gostava de tocar e tocava bem, ficava clássico. Naquela época, em 1930, a Revolução de 1930, foi muito marcada para mim. Nós orávamos nos assuntos ali, mais ou menos, ele trouxe do Buminati. Eu não me considero um... nunca fui comunista, mas sempre aturei o lado da esquerda. Eu me considero hoje um socialista ou pobre. Eu nunca fui militante, nunca pertencia de um partido. E eu tinha certeza que eu podia militar na área de televisão. Muitas pessoas... Mas eu pontuaria que o percurso da vida dele é um percurso de um homem, de um pesquisador, de um profissional, em que o rigor da pesquisa científica se coaduna e indissociável de um comprometimento político. E um comprometimento político não político partidário. Embora ele venha de uma família onde o pai foi deputado, o avô foi deputado em vários mandatos, 19 até 1920 e pouco, e depois na Constituinte, na década de 30, o pai não foi político, mas eles foram perseguidos por Agamemnon e duramente perseguidos por Agamemnon. O que aconteceu na medicina foi uma outra possibilidade. Eu me insinuei, cheguei a falar, meu pai me mandava para São Paulo fazer ciências biológicas. Não existiam. Naquela ocasião, só existiam os três pacientes. E eles não convocavam. Então, não tinha outra possibilidade, então, se não, você não fez ciências biológicas. Mas, a vez, eu escrevi no curso de médico, passei a possibilidade. Bom, outra influência muito grande também é que no meu quinto ano médico, esse professor que eu já citei, o professor que já está em São Paulo, Samuel Pessoa, veio ao Pernambuco e deu um curso aqui de dois meses de parasitologia. Especializou a minha orientação para lutar. Após treinamento de dois anos, treinamento esse que teve início logo na sua fase de estudante de medicina lá em São Paulo, na USP, fez especialização em parasitologia com o professor Samuel Pessoa e em micologia com o professor Floriano de Almeida. A saída de Frederico do Recife para São Paulo, se não me engano, com uma bolsa dos Diários Associados, do Assis Chateaubriand, certamente foi uma experiência muito marcante para ele. Aliás, há um detalhe interessante a respeito dessa bolsa. Foram seis bolsas que foram doadas através de Assis Chateaubriand, pelos Diários Associados, a pedido do então diretor da Faculdade de Medicina do Recife, que era o professor Arsene Tavares, professor de cirurgia. De modo que houve uma coincidência bastante feliz, eu diria, que das seis bolsas que foram concedidas, três delas couberam respectivamente a Frederico Simões Barbosa, a Lobato Paraense, que era também estudante de medicina aqui em Recife, e a Duval Lucena. E todos três, no futuro, tornaram-se pesquisadores da própria Fundação Oswaldo Cruz. O meu primeiro encontro com os atores me lembro muito bem. Ele fazia questão que não pagava a mensalidade. Eu não me lembro como eu era, mas o suficiente para forar uma atenção e ir ao cinema e fazer sexo. É uma das coisas que eu fiquei realmente independente. Fiquei muito independente do meu pai. Um rapaz, um dos amigos mais velhos, pega o agente com o filho de 16 anos e levá-lo. Hoje, assim, não existe. Eu vivia assim, em 1950, quando eu acabei em 49, na época, estarei na viagem. Eu voltei para o Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro, para cavar uma bolsa, ao conhecendo essas bolsas no exterior. As informações que eu tive aqui, hoje, é a Fundação SESP. Será que acabou também a Fundação Oswaldo Cruz? o que eu estava com o Superintendente do SESP? O que eu estava com o Superintendente do SESP? Me inscrevi lá no SESP? Mas, em volta, ele me disse que nós vamos mandar uns testes, um número limitado de funcionários, médicos, enfermeiros, os SESP. e sobram sempre algumas vagas. Nessas algumas vagas, há algumas inscrições, a gente solteia, solteia não, a escolhe tudo, faz uma seleção. E fomos, então, foi a seleção e eu caí dentro das vagas e fui, com breve a vacinação, até que fui no passado, fazer o mestrado em saúde pública. Aí eu não abandonei as minhas atividades biológicas, mas eu comecei a pensar mais. Há uma saída social, troca com problemas sociais, somente mais paralelos do mundo. Eu gostava muito de laboratórios, de secar, de tímido. Meu programa de trabalho era um campo. Se não me engano, foi um dos primeiros brasileiros a obterem o título de Mestre em Saúde Pública, o MPH. E além desse mestrado, durante os períodos de verão, aproveitando a oportunidade do que lá são conhecidos como Summer Courses, ele fez cursos de entomologia, especializando-se, portanto, em mais essa área da parasitologia. Tratam a publicação dessa época, nessa faixa entre 45 e 50, mais ou menos, a publicação de cinco novas espécies de colicoides, porque ele dedicou-se ao estudo da sistemática de fungos e de mosquitos e de insetos, dizendo melhor. O retorno dele, ele traz uma série de metodologias de investigação nova, sem ter perdido. Ou seja, diferente da Carmen Miranda, ele não se americanizou. O que acusam a Carmen Miranda, né? Ele não se americanizou. Ele volta com as mesmas preocupações sociais e políticas, ideológicas, que o Frederico tinha e que ele sempre esteve deste lado, de um lado progressista, de uma visão comprometida da ciência com a sociedade, como cidadão e como cientista. Ou seja, ele foi sempre muito coerente, a meu ver, né? De volta que as coisas correram assim, até que na década de 40, meados da década de 40, houve contato entre a Almica Bacapelon e a Gilma Galhães para a instalação, construção de um centro de pesquisa com estudos voltados para as endemias, particularmente para a estosomódria e as parasitórias intestinais. Esses contatos foram avançando, o prédio começou a ser edificado num terreno cedido do antigo Hospital do Centenário, no Hospital do Ipsep, cedeu um terreno que dava para a Rua dos Pinheiros, número 106, Rua dos Pinheiros 106, onde foi finalmente instalado. Por fato é que no dia 2 de setembro de 1950, eu estou nomeado, diretor do Instituto, e o Instituto estava completamente mobiliado e equipado para pesquisa. Foi uma grande vitória para Pernambuco, né? A partir do momento em que ele se tornou diretor do centro, até por uma questão de lógica e de compromisso com o objetivo para o qual a instituição havia sido criada, sob os estudos do Dr. Barca Pelon, que era diretor da divisão de organização sanitária do Ministério da Saúde naquela época. A obrigação desse nosso instituto era de trabalhar nas endemias rurais e de uma maneira especial trabalhar em esquistosomose. Tracei uma estratégia de começar pelos vetores, pelos transmissores da esquistosomose, então foram feitos estudos de sistemática dos moluscos, depois a biologia e a ecologia dos moluscos, e aí por diante a epidemiologia e o controle da esquistosomose. Houve realmente uma estratégia de desenvolvimento, porque naquela ocasião pouco se sabia sobre a esquistosomose maçônica e outras endemias no Brasil. A fundação do centro de pesquisa desse e dos outros dois que se seguiram a esse, um em Belo Horizonte e um na Bahia, foi uma necessidade para o país para esclarecimento das endemias rurais, que eram problemas e ainda são hoje problemas de muita importância no país. Eu acho que o caso da esquistosomose é um caso exemplar que mostra a completude de Frederico aliás, como um intelectual, na sua maneira de pensar questões, pensar problemas. Então, a maneira de Frederico olhar a esquistosomose não era só o caramujo. Em 64, o Rodrigues passou a ser diretor do INERU, Instituto Nacional de Endemias Rurais, que fazia parte de pesquisa do DENERU, que é o que fazia parte de controle. E o professor Rodrigues estava organizando o primeiro projeto dele, o projeto de controle da esquistosomose de nível nacional. Então, ele fez o que chamaram de projeto piloto. O piloto de Pernambuco, Frederico Aitumava, era uma espécie de síntese. Tinha a parte do controle de caramujo, tinha a parte de tratamento da população, tinha a parte de saneamento básico, inclusive com a lavanderia. E o que falhou aí foi a educação, que ficou a cargo da prefeitura do município, que na realidade não funcionou. Então, ele fez a coisa combinada. O tratamento da população, o emprego do município e a parte de saneamento, como privadas e lavanderias e coisas desse tipo. Esse foi, eu acho que a maior contribuição dele na parte de esquistosomose, foi ver o conjunto das coisas. Eu acho que o projeto INCATENDE foi uma grande iniciativa, numa interface entre todos os campos do conhecimento que produzem o que se entende como esquistosomose, mas com uma dimensão de medicina social muito forte, segundo as características da época. Frederico, efetivamente, ele mostra como que jovens que são trazidos do sertão do interior pernambucano e levados para a lavoura canavieira, num determinado início de suas vidas, quando eles ainda não estão infectados pelo esquistosomossone, porque no sertão não há transmissão dessa doença, eles contraem a doença no canavial, na zona da mata. Ele mostra que a produtividade desses rapazes, desses jovens, no corte diário da cana, que vai até uma tonelada por dia, vai caindo conforme essa pessoa vai se infectando e até o momento que esse jovem é descartável. Então eu acho que tanto um quanto o outro foram projetos pioneiros de uma epidemiologia social, já entrando no campo de uma epidemiologia social, que se sofistica, mas que no Brasil poucas pessoas praticavam. Ele é certamente um pioneiro. Aí nós começamos a trabalhar com os molucicidas, porque era considerado pela Organização Mundial de Saúde, que foi um grande engano, que não é verdade, que o melhor método para controlar seria o uso persistente de molucicidas. São substâncias poluidoras no meio ambiente. E aí veja a importância do pesquisador que tem uma visão ampla e que trabalha de uma forma internacionalizada. Ele convida nessa época dois pesquisadores americanos, Luiz Olivier e Charles Dobrovoni, que são especialistas em molucicidas. Esses homens contribuíram de maneira notável para o desenvolvimento da pesquisa na geomagandana. O molucicida é um tóxico vigoroso. Ele mata os caramujos em uma concentração bastante elevada. Mas ele é caro, o preço mesmo, o preço de aplicação, é mais caro a mão de obra para aplicar o molucicida do que propriamente o pó. E ele praticamente, hoje ele praticamente está abolido no país. E em quase todos os países. Mas foi uma luta política minha de talvez uns 30 anos. Isso mostra a lentidão de mudar o pensamento científico de qualquer maneira, quando ele está impregnado, e impregnado pelas forças produtivas e econômico. E esse trabalho que ele publicou, então, foi um trabalho que caiu como uma bomba e que efetivamente fechou a continuidade desse tipo de intervenção, pelo menos no Brasil e na maioria dos países. São outras as estratégias para você chegar a um controle efetivo da doença. E essas estratégias, segundo Frederico, não podiam se calcar só no plano do matar caramujo. Você tinha que efetivamente matar a pobreza. A raiz da doença estava na pobreza e não no caramujo. Pode parecer que essa é uma reunião de mala ecologista, que de fato não é. Ela procura dar uma visão de controle das automóveis, desde uma macrovisão do ponto social e operacional, até o micro-mundo transgenético. O trabalho é esse governo há sete anos, em laboratório com o vulcão. E tem demonstrado a capacidade competitiva e um grande estranhinho quando comparada com a atividade de trabalho. Pode passar o trabalho, por favor. Há um detalhe do trabalho de laboratório, adiante. Outro. Outro. Esse é uma área de campo no município de Alhandra, na Paraíba, um trabalho em desenvolvimento. Depois ele fez um projeto, aí já não era dentro desse... Lá em Alhandra, na Paraíba. E ele fez uma parte de competição de caramujos. Ele desenvolveu um tipo de caramujo que não reproduzia esse caramujo, mas ocupava o espaço do que se reproduzia. e deu certo no início. Mas depois isso ficou. Isso dependia de recursos governamentais, de projetos, CNPq e tal. Ele fez isso e isso seria uma... Ainda hoje se faz para certas bactérias, por exemplo. Hoje estão cuidando de infectar esse mosquito que transmite o dengue, a zika e outros. Fazendo um tipo de... Colocar uma bactéria que infecta o mosquito. E esse mosquito infectado, ele prolifera, mas não deixa que o vírus desenvolva no mosquito. Era mais ou menos a base era a mesma, né? Hoje tem uma palavra muito usual, que muita gente não sabe o que é. É uma pesquisa translacional. O que é que significa isso? É você juntar a pesquisa básica com a pesquisa aplicada. E isso é uma área nova. Pesquisa translacional não é nova, é antiga. A palavra que é nova, né? Então é uma pesquisa translacional. E o Frederico, na realidade, fazia isso. Ele fazia a pesquisa básica e aplicava. Eu acho que isso é o grande, é o ponto alto do Frederico. Bom, depois a minha tarefa na Organização Mundial da Saúde foi via... Ele tinha uma porção de tarefas como de... Ele era responsável por todos os programas de pesquisa e controle da história da morte. Então eu viajei muito, principalmente para a África. O que é que ele traz para nós da Organização Mundial da Saúde? Ele traz o seu posicionamento político. O seu posicionamento político em... No compromisso com a pesquisa. Porque o compromisso com a pesquisa é um compromisso... Um compromisso social e um compromisso ético. E ele diz em um segundo momento que eu fiquei muito... Numa situação muito delicada. É que eu entro numa reunião. E estão numa reunião da diretoria dos cientistas da Organização Mundial da Saúde. E estão dois representantes da Bayer. E eu fiz uma fala dizendo que não concordava que dois representantes de uma empresa privada participassem da discussão. Como participaram inclusive dando opiniões. A minha avaliação é que esse trabalho do Frederico na Organização Mundial da Saúde com a Cistosomose ajudou muito e influenciou a criação do maior programa de cooperação das Nações Unidas. Porque não é só da OMS. Embora esteja muito vinculada ao nome da OMS. Que é o programa de pesquisa em doenças tropicais. O TDR na sigla em inglês. Quando eu quis voltar para o Brasil, naturalmente eu contactei alguns amigos no Brasil para saber que possibilidades eu tinha aqui no Brasil. Três convites informais que eu tive. E depois de muito pensar e também a tarde dos interesses da minha mulher, segunda mulher, segunda mulher, e eu resolvi para o Brasil. E também por um desafio. Eu estava muito envolvido também em uma atividade que não apareceu ainda, em ensino médico. Eu fui o presidente da ABEI, a Iniciação Brasileira de Educação Médica. Então, a vinculação do Frederico com a educação é muito forte, embora às vezes ele seja visto muito mais como um epidemiologista, como um pesquisador de cistosomose, mas a influência dele na educação médica, na saúde pública em geral, foi muito forte. Essa é a preocupação dele da formação de médicos com uma visão do todo. Uma visão complexa. Porque ele entende que o processo de adoecimento das comunidades é um processo que envolve uma multitude de fatores. ele não acreditava que o único modelo de capacitação, de formação, se você quer chamar, fossem os cursos tradicionais. Ele acreditava muito, quer dizer, trabalhar com os alunos nos projetos de pesquisa, trabalhar com os alunos nas bolsas de pesquisa, na questão dos professores visitantes, uma série de modalidades complexas para contribuir para a formação das pessoas. Não quero nem falar formação de quadro, mas formação de pessoas. Todos os filhos de Frederico que a gente chama assim, todas as pessoas que foram formadas por ele, tanto em epidemiologia, em sociologia, ele também tinha alunos da sociologia que procurava Frederico. Todos eles iam beber da fonte de sabedoria que ele tinha e da disponibilidade que ele tinha de transmitir o conhecimento. Eu acho que também era uma grande capacidade e felicidade que ele tinha quando ele via que a gente estava lá para perguntar, para assimilar. Ele se doava inteiramente nesses momentos de passar o conhecimento. Eu sempre lembro de Frederico sendo generoso com os estudantes. E era para qualquer pessoa, qualquer estudante, qualquer aluno. Parava na hora que estava fazendo e você não tinha que marcar. Era uma pessoa muito especial. A sua preocupação com a formação de jovens pesquisadores era muito grande. Eu diria até que era um acompanhamento quase paternal o que ele fazia, a tal ponto que quase que diariamente ele costumava fazer visitas inesperadas, visitas frequentes e inesperadas aos laboratórios. Onde ele entrava, nós estávamos pegos de surpresa ali trabalhando e ele perguntava sobre o andamento da pesquisa, o que estava fazendo, que dificuldades estava encontrando e imediatamente pedia para ver alguns resultados e propunha soluções para contornar o problema ou para tocar para frente um obstáculo qualquer que tivesse surgido. Eu era o mais novo de toda a equipe. Eu era... Eu era um estudante de graduação, recém começando, né? E acho, inclusive, que o Frederico me atribuiu muitas responsabilidades naquele momento que às vezes até me assustavam. Nossa, mas eu vou ter que fazer isso? Será que eu sei? Eu ficava meio assim, mas... E um depoimento que me faz lembrar outra característica do Frederico, que era o fato dele tratar pessoas muito mais jovens com muito respeito e estimulando as pessoas a ter confiança em si mesmo. Foi isso que me marcou muito na convivência como discípulo do Frederico. Quer dizer, aprender a ter ousadia e autoconfiança. É um homem que formava discípulos. Não só aqui no Instituto, em Brasília, por onde andava, formava discípulos. Então eu aceitei o convite para ser professor titular de medicina, medicina comunitária era o nome, em Brasília. Eu cheguei no Brasil em fevereiro ou março de 72. Eu sabia que a Universidade de Brasília era uma das mais repressoras instituições públicas no país. Eu tinha um programa comunitário de medicina comunitária numa cidade satélite de Brasília, Planaltina, um programa que estava financiado por duas organizações internacionais. Era um programa eclético que reunia professores da área da saúde, da área da ciência social e de outras áreas. Nós já estávamos há cinco anos na Universidade de Brasília. Eu trabalhava no hospital, era microbiologista e vimos as crianças adoecerem e morrerem em quantidade. Terminavam, começavam com o diarreia, tornavam-se uma sepsemia e terminavam na UTI. E muitas daquelas crianças iam a óbito. E vimos que eram doenças que poderiam ser prevenidas. A Miria, que era minha mulher, era assistente social e desenvolvia já um trabalho importante com a comunidade. Sabia conversar com as famílias na comunidade e mobilizar essas famílias. E o Frederico chegou com toda a experiência dele, com a experiência anterior aqui em Pernambuco. Ora, acontece que anexo a essa cadeira, era chamada cadeira na época, a essa cadeira de medicina preventiva na Universidade Federal de Pernambuco, funcionava o chamado Instituto de Higiene do Nordeste. Frederico achava que esse curso estava funcionando, mas em bases muito conservadoras. Era um curso que formava médicos sanitaristas e outros profissionais da área de saúde, mas em bases ainda muito clássicas. Ele, então, dizia sempre que quando ele fosse aprovado no concurso, a primeira coisa que ele faria era extinguir esse curso para criar um outro curso em bases muito mais modernas. E foi o que ele fez. Foi extinguir o Instituto de Higiene e criar uma nova instituição anexa à cadeira de medicina preventiva. Aqui ele deu um nome, um nome bastante longo, chamado Centro Regional de Investigação e Ensino em Higiene e Saúde Pública. Esse nome longo tinha a signa curta de CRIESP. E o que tinha de realmente muito novo era a ideia, a sugestão de que não se trabalhasse mais com um currículo rígido, fixo, mas que o curso fosse dado através da administração de cursos isolados. O CRIESP representou a primeira experiência de integração docente assistencial realizada em Pernambuco e talvez uma das primeiras do Brasil. Então, esse ensaio de medicina comunitária foi feito com a parceria... Eu esqueci de dizer que um outro parceiro muito importante foi o Instituto de Medicina Integrada de Pernambuco. Isso era muito importante porque o IMIP fica situado defronte de uma comunidade pobre, a comunidade dos coelhos, de modo que essa experiência de integração foi feita usando estudantes do curso de medicina, estudantes do curso de enfermagem, com a supervisão dos professores da cadeira de pediatria, da faculdade de enfermagem, da própria universidade. Foi uma experiência de muito sucesso que, lamentavelmente, só durou dois anos, mas, mesmo assim, depois de dois anos, quando ele voltou ao Brasil para trabalhar inicialmente na Universidade de Brasília, na Faculdade de Ciência da Saúde da Universidade Nacional de Brasília, ele repetiu lá em Planaltina, com maior profundidade e com mais tempo de permanência, ele repetiu essa experiência maravilhosa de integração docente assistencial. Então, juntamos os nossos trabalhos, juntaram mais alguns professores também da Universidade, juntamos essa experiência à ideia do Frederico, que a gente aproveitasse, treinasse auxiliares de saúde, pessoas da própria comunidade, dividimos a comunidade em micro-áreas, cada auxiliar acompanhava 600 famílias na área urbana ou 50, 100 famílias na área rural, e treinávamos durante seis meses esses auxiliares e passaram a fazer esse trabalho educativo junto às famílias. E vimos que o resultado, então, foi muito importante. Na época, nós chamamos lá de auxiliares de saúde. Depois, eu saí da universidade com a Miriam e voltamos para o Ceará, lá para o interior do estado, como sanitaristas, e aí levamos à prática, lá em pleno sertão, 400 quilômetros distante de Fortaleza, como adaptar aquilo que era o auxiliar de saúde de Planaltina num novo profissional que era o agente comunitário de saúde. De 79 até 86, nós adaptamos essa experiência lá no sertão do Ceará, como sanitaristas. Em 87, eu assumi a Secretaria de Saúde do estado e aí contratamos 6 mil agentes comunitários de saúde, numa emergência. Em 91, o Ministério adota para todo o Nordeste. Em 94, com o nome já de Saúde da Família, já reforçado, não era mais só o agente, para o Brasil inteiro. O projeto tinha, primeiro, a dimensão de formação de um médico que tivesse uma inserção muito precoce com a realidade dos serviços de saúde entendidos como uma produção social no seu contexto econômico, político, institucional e social, de uma visão integrada. Em segundo lugar, de ter aquilo que, na época, era uma discussão muito importante, dois aspectos. Primeiro, de estar focalizado, ter foco na atenção primária, que era o nome que teve internacionalmente esta visão e que era muito difundido, na época, pelo diretor da Organização Mundial da Saúde e que se tornou uma grife mundial com a realização do Congresso de Atenção Primária em Alma-Ata. Tudo isso tinha muito a ver com essa visão que o Frederico tinha, que tinha muito origem na visão que ele tinha sobre as chamadas doenças tropicais, não como doenças que ocorrem nos trópicos, mas como doenças produzidas pelo sistema econômico e social que prevalece nas regiões tropicais, que é o colonialismo, o subdesenvolvimento, a pobreza da maioria da população, altas taxas de desigualdade social, econômica e baixa educação, baixa formação, consciência política. Mas os brasileiros, principalmente do regime militar, nunca entendeu bem esses estudos chamados comunitários, né? E vinham com desconfiança essa aproximação da universidade com as comunidades. Planaltina acabou por uma razão de ordem, digamos, da política acadêmica imposta pelo reitor da universidade na época. Na entrevista, inclusive, ele narra que o longo processo que houve entre ele e o Zé Carlos de Almeida Azevedo, ele diz que foi se tornando alguma coisa muito mórbida e se tornou um processo enorme, porque de respostas e contras-respostas. E ele diz que há poucos dias, quando ele deu a entrevista para nós, em 1995, ele havia rasgado esse processo, o que nós lastimamos muito. Eu pedi demissão, aliás, antes disso, a minha demissão deve ter sido em torno de 1980, 83. Eu ainda continuei em Brasília, fiquei desempregado, talvez pela primeira vez na minha vida. Fiquei desempregado. E imediatamente eu fui chamado para o Ministério da Educação. Surgiu o nome de Hernani Braga, maior sanitarismo brasileiro. Foi diretor da Escola Nacional de Saúde Pública. Era diretor da Escola Nacional de Saúde Pública na época. A quem tinha insistido comigo há anos, tinha sido também meu colega na Organização Mundial da Saúde. E comigo insistia desde então que ia guardar um lugar para mim, uma vaga para mim. Porque a nomeação era feita por concurso. Ele aceita fazer um concurso. E essa é uma outra dimensão muito importante. Você imaginar que um pesquisador, do reconhecimento dele internacional e nacional, aceitar fazer um concurso público já com mais de 50 anos. Um concurso onde ele poderia não ser aprovado. Que foi muito bonito, porque o Frederico veio com aquela simplicidade dele, que eu digo, não é uma modéstia, era elegância, simplicidade. Prestar um concurso como se fosse um iniciante, preparando cada aula, pedindo apoio para a gente, para a gente ajudar a construir os textos referentes a cada ponto. Mudei para o Rio de Janeiro, já separado, e iniciei uma nova fase da minha vida, que durou 11 anos. Nesse período, eu continuei a trabalhar, como sempre, em Campos, em Pernambuco, aliado ao Centro de Pesquisa de Magalhães. Quer dizer, esses estudos meus não sofreram nenhuma solução de continuidade. Foi uma época em que eu estive muito ocupado. A Escola de Saúde Pública é uma instituição muito complexa, extremamente complexa, com interesse de toda a ordem e, fundamentalmente, política. Foi um período também muito rico na política. Então, foi um contexto, assim, de muita esperança, de muita animação, de muita confiança, porque a gente assumiu essa função com a Aroca, no caso como diretor ele e eu vice-diretor da escola, num contexto de mudança. Ele representando uma geração anterior à minha e eu representando a nova geração. Esse encontro geracional, esse encontro de visões foi extremamente útil para a escola. Na verdade, foi um espaço de renovação alimentado pela visão idealista, humanista e política e ideológica que o Frederico tinha. O Frederico vai abrir como diretor da escola e depois nós vamos entrar nas discussões do relatório. da escola. Então, é uma satisfação a gente chegar a esse documento semifinal ou final, que vai, naturalmente, sofrer ainda algumas observações que estão aqui presentes. E satisfação maior por saber que a escola colaborou ativamente, todos ou quase todos, na produção desse documento. É um documento, realmente, que saiu de todos os professores, pessoal de apoio e alunos. Aí, então, ele foi construído, de fato, de parte para si. Dois anos depois de chegar à ENSP, ele aceita o desafio de concorrer para ser diretor da ENSP. Ele é o primeiro diretor eleito que está num processo com ampla participação, amplo debate das diferentes propostas, concorrendo, inclusive, com uma chapa que tinha dois dos principais pesquisadores, professores da ENSP, que tinham sido, inclusive, fundadores. E a proposta que ele vem com o grupo não era uma proposta de poder, mas sim uma proposta de reformulação do projeto da escola. Então, a proposta do Frederico era aumentar a complexidade dessa questão, trazer outras dimensões da questão da saúde, da pesquisa em saúde e do ensino de saúde para a ENSP. Então, ela foi inovadora por permitir um outro olhar sobre esse mesmo problema, mas também por criar uma série de iniciativas que a gente só conseguiu ver, digamos, a sua relevância depois que elas se materializaram, inclusive, depois da saída do Frederico. E eu sinto muito orgulho disso, de algumas semelhanças que eu vejo do meu trabalho com do Frederico. Agora, algumas coisas são muito diferentes, outras são muito diferentes. Frederico tinha uma produção, e eu me sinto não ter, uma produção científica, uma preocupação com a produção científica formal muito mais que eu. ele escrevia e publicava muito, e essa era uma preocupação central. Ele sempre disse que a pesquisa não podia ficar na gaveta, não podia ficar no arquivo. Você tem que publicar para tornar público o seu trabalho. Eram palavras dele. Mas ele também tinha uma preocupação de criar os canais para que no Brasil também pudéssemos publicar e circular informação dentro do país. Isso era uma coisa que ele sempre se interessou, sempre falou. Tanto é que, logo quando ele assumiu a direção do AG Magalhães, ele criou as publicações avulsas do Instituto AG Magalhães naquela época. Ele teve uma passagem pela Sociedade Brasileira de Dimensão Tropical. Ele foi editor da Revista da Sociedade numa época em que a coisa estava muito frágil e ele revigorou, de certa maneira, a revista de uma maneira bastante interessante. E, quando veio para a ENSP, seguindo, talvez, com essas mesmas ideias, claramente identificou que, dentro da Fiocruz, nós já tínhamos as memórias do Instituto de Salvador Cruz, que é uma revista fundamental para determinado campo das ciências da saúde, mas que não dava conta de tudo. Frederico, então, cria, dentro de uma proposta maior, com outros colegas que aqui estavam na época, os cadernos de saúde pública, como um elemento que, naquela época, visava apoiar a reforma sanitária. Ah, porque eu vim para Recife? A primeira é que é a minha terra natal. Eu tenho duas filhas aqui em Recife. Do que os familiares, do que os emotivos. Cansaço. Viver no Rio de Janeiro é um... Já foi um privilégio, hoje é um desafio. O arquivo do Frederico, ele é um arquivo muito... típico de uma trajetória profissional como a dele. É uma trajetória muito diversa, complexa, para alguém que fez um percurso e contribuições importantes na área das ciências da saúde pública, da saúde coletiva. Foi o primeiro arquivo. Nós discutimos muito isso aqui na Casa Oswaldo Cruz. como é que nós deveríamos organizar os arquivos de cientistas, né? Incluindo médicos, sanitaristas, biólogos, todos aqueles que tinham uma trajetória ligada à ciência, à ciência biomédica, à ciência da saúde. O Frederico foi o primeiro arquivo que nós, digamos assim, aplicamos uma metodologia em que nós fizemos um estudo profundo, né? baseado sobretudo nas questões da sociologia da ciência, para compreender o que que fazem os cientistas, o que que fazem os cientistas. Eu aqui recebi muitas homenagens. Aqui em Recife, eu fui numa comemoração dos 50 anos, dos 45 anos de fundação do Centro de Pesquisa Azul Magalhães. Meu nome foi dado ao anfiteatro geral, o anfiteatro maior do edifício da Fundação. Em seguida, já em 1995, ou ainda em 94, não sei, a Escola Nacional de Saúde Rússia faz uma homenagem singela, mas muito de comovência. Em terceiro lugar, me foi conferido o título de, na Universidade de Brasília, me foi conferido o título de Professor Honoris Causa, numa cerimônia decidida pelo reitor Todorov, presentes vários professores de Brasília e de fora de Brasília. Eu assinava a presença de Sérgio Arouca e eu fiz um discurso de agradecimento. Hoje é um dia de muita alegria em minha trajetória de vida. A homenagem a mim conferida, eu a recebo com humildade de quem procurou trilhar com simplicidade os caminhos da verdade e da dignidade. Hoje, perto dos 80 anos, vivo como todos os brasileiros a perplexidade do momento político que atravessamos. A confusão é geral, diria o Barão de Tararé. As universidades brasileiras têm papel de relevância. Sua missão não mais se assenta sobre o famoso tripé ensino, pesquisa e extensão. Criar e transmitir o saber são suas precípuas obrigações. Entretanto, estas atividades só serão válidas se estiverem comprometidas com o bem-estar social. A produção científica deve ser simultaneamente um bem cultural e um instrumento de trabalho socialmente comprometido. As atividades docente e científica são parte da sociedade e só poderão ser entendidas como instrumentos de realização de objetivos sociais bem determinados. Seria oportuno lembrar, a quem vem servindo o desenvolvimento econômico? A resposta é simples e clara, desde que o capitalismo moderno descobriu que os países podem crescer economicamente mantendo as desigualdades sociais. Isto é particularmente grave nos países do terceiro mundo. O mundo que se transforma exige que a educação tenha o sentido de preparar o homem com consciência moral e ética capaz de valorizar a educação como instrumento de transformação. Isto implica em reconhecer que a educação deve ser encarada como prática social e a pedagogia como seu instrumento. Estão as universidades preparadas para comandar estas mudanças? Termino esta despretensiosa mensagem na velha e sábia Grécia quando Anachímenes escrevia Pitágoras. Como posso preocupar-me com os segredos das estrelas quando tenho sempre presente a meus olhos a morte ou a escravidão? Estão as universidades finais? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto